Fala galera, aqui quem fala é o XRM, brincadeira galera, aqui é o Fly, a gente tava fazendo antes o GC News, eu vou respondendo pra vocês e a partir de agora, uma vez por mês, vocês vão conhecer agora o novo quadro, Fly Responde, solta a vinheta, Jesus! Todo mês a gente vai tá lendo aqui as perguntas da comunidade, eu vou tá lendo aqui diretão, sem filtro pra falar com vocês e vamos ver como vai ser isso né, a primeira vez do programa, um teste e uma coisa que eu tô preocupado, porque eu tô falando isso sem ter visto a vinheta e espero que a galera aqui do time não tenha me zoado muito, espero que a galera aqui do time, espero que a galera aqui do time tenha me zoado muito Vamos lá, vamos lá, bora pras perguntas da galera então Primeira pergunta, JVK, como faz pra ser tão lindo? Essa eu vou pular, não dá pra responder Bruno, pensam em lançar uma ranked apenas pra profissionais? Com a atual ranked, pró sendo o caminho pra quem quer subir pra essa nova ranked Com certeza é uma ideia muito antiga, lá atrás quando a gente lançou a ranked, ela nasceu com esse intuito mas a gente não tinha muitos jogadores, não tínhamos muitas partidas e por isso a gente resolveu mudar mas agora a gente tá vivendo um outro momento, o cenário é outro com certeza a gente quer fazer isso, não tá nas nossas prioridades de curto prazo mas é algo que eu gosto muito e a gente precisa mudar as rankings pra ficarem cada vez melhores e essa é uma das mudanças que estão por vir Um anônimo qualquer, Bonique Você pretende colocar mais servers de surf? Mesmo que três já são maravilhosos, às vezes o server tier 1 barra 3 enche então tendo mais um tier 1 barra 3 seria muito bom E eu sei, ia gastar muito dinheiro para hospedar os servers, mas isso seria muito bom, nem que seja lá na frente Anônimo, obrigado aí por entender a gente que todos os investimentos exigem recursos Mas nesse caso específico é só porque nem sempre esses servidores enchem mesmo Mas se isso estiver acontecendo, manda uma mensagem lá para o nosso suporte falando disso que a galera vai estar analisando para poder criar um servidor para você e a gente pode fazer isso sim Replace, grande Natinha, pergunta Uma GC Masters feminina é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, a gente tem discutido isso Não vai acontecer esse ano uma GC Masters feminina Mas a gente está discutindo formas de ter algum presencial Não dá para prometer nada agora, porque não tem nada definido Mas sim, a gente quer fazer Arroba Polonin Já rolou aquela mudança na questão do que vai contar na partida para contar os pontos para subir ou manter o nível? Quando vai sair? Tem como falar mais a fundo sobre? Cara, já saiu Antes de ontem Se você ainda não testou, vai lá jogar Se você quiser saber mais informações, entra no nosso blog blog.gamersclub.com.br Link aqui na descrição E você vai ter todas as informações de como funciona o nosso skill level Faz muito tempo que a gente queria mudar isso E antes de ontem foi um grande dia, cara Um grande dia Eu também vou voltar a jogar muito mais Está muito mais divertido Porque jogar em time é o que importa É como o CS deve ser Muito mais divertido E agora a gente está contando diversas estatísticas Não só kill, death, assist, mas dano Flash, first kill Muitas variáveis que com certeza fazem grande diferença no CS E se você não viu ainda A grande diferença agora é que você só ganha pontos se o seu time ganhar Então jogue pelo seu time Busque a vitória Não fique brigando com seus amigos Porque isso não ajuda em nada Mas com certeza não esqueça do mais importante do CS Se divirta e tenha um bom momento aí com seus amigos Teamplay Grande Durex Perguntando aqui pra gente Por que não voltar a fazer campeonatos estilo CPL Não necessariamente um torneio mensal Mas um torneio com inscrição paga como no passado 64 slots Este é o formato que não existe mais no cenário Pode ser um teste divertido Mas a gente não tem hoje na plataforma Para fazer isso de maneira automatizada Então se a gente for fazer vai ser só mais lá na frente Adriano Cerato Também conhecido como Woodset da Red Cannons Qual é o usuário mais chato da plataforma líder? Cara, só tem gente legal Mas como você perguntou O meu top 3 vai pra você mesmo Pra Frostizor e pro Bitner Olha que pergunta Grande Breche Lucas Breche Pereira O grande gênio mirim entre os íntimos aqui Perguntando pra gente Quais os próximos passos da Gamers Club Agora que eu não vi que o Level foi lançado E o Breezy adiciona Lobbies Unranked Maybe Cara, a gente tem diversas funcionalidades pra fazer O nosso roadmap é bem extenso Todo o nosso time tem muitas ideias A galera da comunidade tem muitas ideias Então a gente vai continuar melhorando o skill level O Antichit Os nossos servidores como sempre Que é o nosso grande cor Pra levar a melhor experiência pra vocês Além de novas ferramentas Pra nossa equipe de suporte Poder te atender cada vez melhor Junto com essas melhorias É claro que a gente tá trabalhando em novas funcionalidades também E a gente quer pensar em formas das partidas Acontecerem de maneira mais rápida E também que as pessoas possam acompanhar Algum tipo de ranking Pra elas saberem qual é o status dela Pra saber se ela tá melhor ou não Que os amigos dela ali E você poder dizer que você É o melhor jogador do seu bairro em Brasília E aí, Beste ArrobaCBLOLdaDepressão E temos lozeiros aqui Jogando CSzinho junto com a gente na Gamers Club Perguntando Pretendem abrir a Líder pra outros jogos E se pretendem fazer novas parcerias Sim Grande parte do nosso time Está focada em desenvolver Uma plataforma multigame Onde nós teremos novos jogos E a gente tem muita coisa pra fazer ainda Não dá pra falar mais agora Mas saiba que, cara Eu sou platina afundado E espero jogar um golzinho com você O Hand7 pergunta pra gente Pensa em expandir a Gamers Club Para Estados Unidos ou Europa Com certeza, o nosso grande objetivo É ser uma plataforma global Mas a gente tem que focar Os nossos investimentos Pra melhorar o que a gente tá fazendo Então hoje estamos no Counter Strike Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Latam Queremos ir pra outros jogos E ter a melhor plataforma de esportes Da América Latina Aí nos próximos meses Arroba Bruno Gomes Cabre 2 Fazer é meu coleguinha Aqui é o melhor narrador das ligas Da GC do Nordeste Cabra da Peste Me diga Quando vai me dar um ping Que preste Não entendi a pergunta Cara, nós estamos trabalhando Pra melhorar a nossa infraestrutura A gente vai ter algumas grandes mudanças Nos próximos dois meses Mas os nossos data centers Vão continuar sendo no estado de São Paulo E nós não temos previsão De servidores pro Norte Ou Nordeste do país Um dos principais motivos disso É porque a maior concentração De players na Gamers Club Estão na região Sul e Sudeste Hoje nós não conseguimos fazer uma divisão Pra vocês do Nordeste Só jogar entre vocês Então vocês teriam uma experiência boa Mas a maioria teria uma experiência ruim E por conta disso A gente não consegue ter servidores 100% dedicados ao Nordeste Mas sempre estamos pensando em melhorias Continue jogando com a gente Porque você sabe onde que spray é bom Spray good It's on Gamers Club Arroba Valdecipaulo A gente pensa em investir em campeonatos internacionais Além dos nacionais? Cara, a gente quer fortalecer cada vez mais O cenário profissional e amador Do Counter Strike no Brasil Então, a curto prazo Estamos falando de campeonatos nacionais Se você estiver falando De fazermos grandes campeonatos Trazendo times internacionais Esse aí é o nosso grande sonho De ter o Major Gamers Club A gente não tem nada definido ainda A curto prazo Mas com certeza É um grande sonho nosso Arroba Guibu Na questão de lobbies Vai importar o level de quem está dentro dela? Ou vai levar em consideração O level da lobby no geral? É galera Vai ser a média do level de cada time Então, escolha bem aí Contra quem vocês vão jogar E não esqueçam de se divertir Buscar a vitória Tigre Anão, grande amigo Fala galera Eu sou o Tigre Anão Então é aqui pra mais um vídeo Qual shampoo você usa? Cara, eu uso o Clear Eu uso o Clear Porque Sem coceira Sem distração Faz habilidade E aí se você não sabe É a Clear Grande patrocinadora Da Gamers Club Masters O Major Brasileiro A festa do Counter Strike Nacional Acontecendo aqui nos escritórios Da Gamers Club Em Sorocaba A partir do dia 27 de junho Ao meio dia No canal Twitch.tv Barra Gamers Club CS Com a grande finalíssima Pra sabermos Qual o melhor time do Brasil No domingão à tarde Conto com a presença De vocês assistindo a gente Arroba WatchFPS12 Uma dúvida Eu já tô no level 20 Os pontos que eu vou ganhando Vão acumulando Pra ficar mais difícil Eu não dropar pro level 19 É isso? É isso Arroba Hammer Oso Não sei se é assim Que fala o seu nick Ou se é Hammer Oso Ou se é Hammer Oso Mas Fly Aliás Seu nome aqui é André Fly Como é jogar a vida toda Em high screen? Cara Eu não sei como é O full screen Iago Bonou Como vai funcionar As rankeds até dia 30 E depois Até o dia 30 As rankeds funcionam Com o seu skill level antigo Por mais que você suba Ou desça Você pode jogar Na ranked que você Estava jogando Até o dia 30 de junho Após isso Você vai contar Pelo novo skill level Pra poder jogar As rankeds Olha quem vem Lá vem ele Arroba Beat Paisera Você acha que esse skill level Vai realmente melhorar A cultura do jogador De pug brasileiro? Ou você já perdeu As esperanças Quanto a isso? Cara Eu nunca perdi As esperanças E eu sei que você também não Senão você não estaria Mais jogando CS E não estaria Me mandando essa mensagem Então você tem Uma esperança Do full dia Do seu coração Em relação A cultura do jogador Vai ajudar A querer buscar Mais a vitória Mas uma coisa Eu te falo Aproveitem o counter strike Pra adicionar Aquela pessoa Que você jogou Gostou da partida Com ela Gostou da maneira Como ela joga Pra ela virar Seu amigo ali Na Friends da Steam Da Gamers Club Pega o Whatsapp Pra você marcar Outras partidas Cara o CS é isso É fazer novas amizades Em vez de ficar entrando Em lobby reino Sempre porque quer Para de preguiça Faz novos amigos Monta uma lobbyzinha Fechada E vai jogar com eles Arroba Gados Renegados O que acha Da formação recente Do time da Renegados Os meninos tem futuro Abraços Todo mundo tem futuro Não conheço vocês ainda Mas vou começar A acompanhar agora Eles criaram um time Eles pegaram o Renegades E criaram o Renegados Assim com o Renegades Com um chifre Magician Arroba LSPace21 Renegados Vai longe esse ano Pelo visto Eu acabei de achar o player Aqui Vocês estão fazendo Um belo marketing Assim que começa Vocês tem futuro Arroba DayQ Você pretende expandir o cenário Para todas as regiões E fazer o melhor proveito Das pessoas talentosas Que se escondem por aí E fazer um verdadeiro Major brasileiro Cara Hoje a GamerStorm Para mim É o verdadeiro Major brasileiro Porque você pode Jogar de qualquer forma Se inscrever Nas nossas ligas Na aberta Na amadora Na desafiante Chegar até a pró E se classificar Para a GamerStorm Masters Então Não veja uma questão De panela Ou invite Porque se você for bom Você vai estar lá Então Cara É o mesmo brasileiro Arroba Padovansky Qual o segredo Para se tornar O famoso presida Cara Acredite no seu sonho Trabalhe bastante Escolha pessoas maravilhosas Para trabalhar Ao seu lado Acredite no seu produto Escute a sua mãe E coma brócolis Manu Arroba CSMadame Mandando pra gente Quando que a cash Vai sair das escolhas De mapa A gente ainda está trabalhando No sistema de Mappool Divertido para todos E o sistema de Mappool Competitivo Enquanto isso não acontece A gente vai deixar a cash Por mais algum tempo Mas provavelmente Ela vai sair Do competitivo Da Gamers Club E das lobbyzinhas Dois Quando que será desbanida A palavra pause Para você agora Três Por que são permitidas Contas Smurfs Na plataforma Porque a gente não tem Condições de provar Quais são as pessoas Que usam conta Smurfs Se é o irmão Se ela está jogando Numa lan house Existem diversos fatores Que fica muito difícil Você provar Que aquela pessoa Tem duas contas Três contas Ou mais Eu não gosto muito disso Porque isso faz com que Atrapalhe a experiência Das pessoas Mas como a gente Não tem como provar Fica muito complicado Banir as pessoas por isso Então não é uma questão Que a gente incentive Mas é sim uma questão Que realmente A gente não bane hoje Como eu já falei antes Terça-feira Antes de ontem Foi um grande dia Cara Foi um grande dia Aqui na Gamers Club Porque depois de muito trabalho A gente lançou Duas coisas Que a gente queria muito Que era esse Noob skill level Para vocês E as melhorias Do anti-cheat Para ter menos problemas Com FPS Conexão E a gente poder Focar muito mais No detect Para banir os cheaters Que ninguém gosta De jogar junto A gente ganhou um prêmio Do leão de ouro de canes Uma grande festa Aqui dentro também Junto com os nossos parceiros E por conta disso Deu a louca ali Eu quis brincar E me divertir Com a galera Que estava transmitindo Na Twitch Invadir algumas lives Aqui da Twitch Com a galera do escritório Para incentivar Os nossos produtores De conteúdo do Brasil De Counter Strike Para mandar uma mensagem Para eles aí E veja aí o que aconteceu Ó Vem chegando Irmãozinho Ó Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Gamers Club Dá a mão junto Cachorreira O louco Não estou acreditando Que isso Oh Fly Que isso Não Caraca Falei pela Donate Mano Que isso Ai eu adoro Muito prata Mano O que foi isso Deixa eu ver Grande dia Muito obrigada Muito obrigada Pelo Donate Gamers Club Palmas e calmas Palmas e calmas Opa Que que eu ouvi Gamers Club Fly Eita Caraca Valeu pela Donate Ó Aí Dezão Cara Fala pra ele Que não dá pra pagar Nem um mês Flyzão Valeu pelo Donate Aí cara Grande dia Conta a GC Não sei não Você tem Você jogou comigo já Pra completar o mês Ó como vem Ó como vem Flyzão Pra completar o mês Mais R$19,90 Meu Deus Agora ele manda o que Quatro passagens Pra ver o AmiBR Como é que é E é isso aí galera Terminamos o nosso Primeiro programa Fly Responde Se você gostou Ou tem algum feedback Além de zoar Meu olho puxado Deixe aqui nos comentários Do vídeo Que eu vou Entrar depois Pra ler Cada um deles Obrigado por chegar Até aqui Continuem Jogando Se divertindo Na Gamers Club E deixem seu feedback Porque é muito importante Pra gente saber Quais são as prioridades Da comunidade Pra que a gente Possa ajudar Não esqueça de assistir A Gamers Club Masters O grande evento Que teremos no final Desse mês Um forte abraço E até a próxima Algo bem legal também Foi a reação Da nossa querida comunidade Do lançamento Do tão aguardado Novo Skill Level Recebemos uma enxurrada De memes Que eu tô vendo aqui E eu Jesus Põe na tela pra galera aí Porque vai ser Engraçado de todo mundo ver Esse do cabelo Aqui do vermelho e verde Tá de sacanagem Isso aí foi bom Camikaz é um grande monstro Muito obrigado Camikaz De ser contratado Pra ser nosso diretor de memes E aí